Música Salve galera, do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Atualização da feira aí E eu vou trazer para vocês aí de novo, beleza? O Bugzera para você poder estar completando a primeira fase da feira, beleza? Este bug que eu vou mostrar aqui para vocês é a primeira fase da feira Estou atualizando porque muitas pessoas aí acabam não assistindo os vídeos antigos, tá? No comentário fixado eu vou deixar a playlist com todos os vídeos, todas as dicas, truques e bugs da feira Para você poder estar assistindo aí já, tá? Vou estar atualizando vários desses bugs Este daqui eu fiz na live, beleza? Então eu baixei a live que a gente fez ontem Tá lá, assiste a live de ontem, também está bem legal Mostrei todas as estratégias aí, beleza? Então eu fiz o download dessa live E vou deixar para vocês aí, tá? Assista até o final aí galera Pois a primeira vez que você entra no mapa A porteira, ela não vai estar aberta, tá? Essa porteira aqui, ó Ela não vai estar aberta E tem um esqueminha aí para você poder estar fazendo Essa porteira abrir e você travar Os zumbis ali E fazer a eliminação deles tranquilamente, tá bom? Galera, então deixa o likezão Para fortalecer aí Que ajuda demais no desenvolvimento do canal, tá bom? Beleza? Se é novo no canal, já se inscreva para você não perder Nenhuma novidade Tamo junto Só gastando dinheiro Cara, são três fases Essa feira aqui Ela foi lançada a primeira fase dela É... Com essa premiação aqui Não tinha a segunda fase Né? Ó, vai pra casa Ouço o Willian Aí depois eles lançaram a atualização da feira Com a segunda fase E depois outra Com a terceira fase Aí eu acho que ela voltou mais uma vez Com as três fases, não foi? E agora ela retornou Agora com as três fases de novo Rapaz É complicado completar as três Tá no zero Vamos lá, vou mostrar para você aqui agora Que tem 11 dias Se não tiver nenhum bug Ah, agora tem a estratégia das armas Tem as armas agora, galera Ah, mano Tem as armas com confete, entendeu? Vamos lá ver se tá funcionando, galera Vou colocar aqui a habilidade de corrida E... Vou colocar o Ultra Shotgun aqui, ó Beleza? O que eu vou fazer aqui agora, ó Ajude a restaurar a feira Encontre as ferramentas Só que eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver se o portão tá aberto Ou se vai... O portão tá fechado, tá, galera? Eu vou ter que encontrar essas ferramentas primeiro aí Tá? Então eu vou sair aqui do mapa aqui Pra gente poder tá fazendo o bugzinho ali da porteira Que aquela porteira tem que abrir Beleza, ó Opa! Primeira vez aqui Será que dá pra pegar algo de bom? Muita coisa Vamos ver agora Beleza? Deixa eu colocar aqui A habilidade de espreita Eu queria ver se a porteira ali tava aberta Do desafios contra os zumbis Não veio, mano A terceira fase Tô aqui fazendo um evento, né, casquinha? Se tá live, você saberá Mano, muito bom A gente tá no início, ó Começou do zero aqui a feira A barraquinha Certo? Ver se eu consigo tá... É, eu não vou conseguir Vou ter que matar alguns zumbis aí Pra poder tá... Beleza Tô na maciota, hein, galera Tô na maciota aí, ó Ó o coelho do mal ali, ó Ali, se eu não me engano Beleza Chegamos aí Ao local, certo, ó Já era Reserviado Game over Coleta, tá Aquele drop all systems aí do evento Ó o gato, galera Aí, mister Cadê mister? Aí, mister O gato aí, ó Chegou, garoto Perfeito Colete tudo, tá? Coleta tudo Vamos ver, tá? A gente vai ter que pegar ele A maciota aqui também, ó Ó lá, ó lá, ó lá O outro vai ver a gente ali Então deixa eu já Eliminar ele antes, né? Beleza? Agora o outro aqui, ó Muito bom Igorzinho Começando agora Concluir, né? Ó, vamos lá Ó, já pegou Já os confessos aqui, ó Tem estratégia do cano Tá? Que eu vou fazer Na delegacia Eu vou lá na delegacia, tá, galera? Fazer essa estratégia do cano Tem a... Ajude Volte até o William Beleza Tem a da escarzeira Lá no laboratório Examine as recompensas Olha aí, galera Olha aí, mano A primeira fase da feira, ó O que vem de premiação, tá? Isso que eu tive Divinio o confusão da feira Transmissão, olha aí, ó Transmissão da TV Logo de... E o porta-tralhas Preparação, tá? Módulo do drone Transmissão Corge Olha aí, galera Esse aqui é nível 3 Ó, de elite, hein? Ó Chance de pegar o filhotinho aí Que dropa moeda Pra quem tá falando Ah, não Já tem o Corge, cara Ó, só chance Caixa de eletrônicos Pra guardar coisas aí Do drone, ó Muito bom, cara É isso daqui, ó Inauguração, tá? Isso aqui já Isso aqui foi uma novidade No tempo Mas não existe mais bug Nisso daqui, então Essa terceira fase A terceira fase da feira Digamos, veio a mais Era muito boa Porque não tinha essa arma No jogo Não tinha isso no jogo A gente precisava muito disso Tá? Mas tá aí Agora vamos lá Vamos ver se Ajude a restaurar a feira É... Use o cupom da feira Beleza Será que a gente vai A gente vai ter que estar utilizando Mas antes de fazer isso Galera Deixa eu ver se Abriu a porteira ali, ó Abrir isso, ó Braum Vê se abriu Abriu a porteira Tá vendo, ó É... Entendeu como é que funciona Isso daí Agora vamos ver Cara, você ficou bem Agora vamos ver se vai funcionar O bugseira, tá? Vocês viram aí Pegaram a visão, né? Bora, Johnny Só de boas É... Você tem 11 dias Pra tentar concluir Ou chegar... Mas isso Vamos que vamos, ó Né, Ryan Like número 65 Obrigadão, tá? Todo mundo que deixou O likezão Pra fortalecer Aí, ó Faltam 5 likes Aí pra chegar Nos 70, tá? Ó, agora vamos lá Chamar todo mundo, ó Ó, chama todos esses zumbis Galera Beleza Correr O que você tá fazendo aí, doido? Poxa, do nada O cara tava trocando Uma ideia Que saiu correndo Pelos zumbis, mano O que ele vai fazer, velho? Não, não, galera Não, não, não Invocou até o Jason ali, ó É, vamos descobrir agora Se... Isso... Vai dar ruim ou não Eita, noites Olha aí, ó Olha aí, galera Eita, noites Eita, pega Habilidade para correr Habilidade para correr, galera Não, não, não Eita, noites Funcionou, galera Funcionou Caraca O bug ainda funciona Caraca Mas travou Foi tudo aqui, ó Tá Figa, mano Meio Travou Foi tudo aqui Pera aí Morre Rampan Deixa eu diminuir isso aqui, galera Faça isso antes, tá? Diminui os gráficos, mano Mas funciona Funciona Olha aí, ó Caraca Nem corrigiram isso, hein Olha lá Caramba Eu tô inteira Do nada o cara saiu correndo ali, ó Travou os obstudos Vou até deixar meu like depois dessa, ó Não Eu quero deixar o like aí Se não tinha feito isso ainda Deixa eu carregar a habilidade ali, ó Ficar mais pertinho aqui, ó Quer trazer uma lança de madeira, né? Ah, de slum Beleza, de slum? Level 45 Tom, Belinda Opa, beleza, Antônio? Boa noite, gente Desculpa perguntar toda live Mas é que eu curto muito filmes Vai ter hoje, Tark? Boa noite Vai ter sim É aquele que a gente assistiu A gente assistiu O lugar silencioso, não foi? Agora a gente vai assistir o 2 São 3, né? Vai assistir o 2 hoje É isso? Procede? É, galera Todo mundo Confirma Vai ser isso mesmo? Tem o Rambo Programado para matar também, né? Sotinho Eita Aqui já tem Quer mais um? Tem mais Para trocar os bilhetes ali Vamos testar ele Para ver se já está trocando Agora eu vou ter que matar Os zupis que estão aqui dentro Para essa porteira abrir Matamos Todos os zupis Eu quase Você viu? Quase fiquei Mano, é trava Cuidado, galera É Cuidado que trava, viu? É muito Zumbi correndo Tá Ó, eu vi mais um aqui, ó Uou E matou o cara Matou o zumbi Com a sentada violenta Você viu? Mano, caraca Essa sentada Foi violenta mesmo Ah, e outra Não mata o zumbi Vocês não correm para cá, ó Fica aqui Beleza? Deixa eu falar isso Porque certeza que alguém Vai sair correndo para cá Entendeu? Aí vai chamar a atenção Desses zumbis Se você matar esses zumbis aqui De dentro A porteira abre Aí aqueles zumbis Vai vir tudo Próximo de você aqui Tá, galera? Então é bom Para avisar isso logo, né? Eu tenho certeza Que vai ter Alguém aí, né, galera? Pô, mano Eu vou correr lá Trazer os zumbis lá para o canto A porteira me matou Vamos, rapaz Eu vou correr lá Eu vou correr lá